Oi, pessoal! Hoje nós vamos gravar um vídeo muito legal! Criança versus adolescente! Já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e bora lá pro vídeo, né, bebê? Eu sou uma criança! Eu sou uma adolescente! Tá na hora de acordar! Ai, só mais cinco minutinhos! Ai, eu não tenho acordar cedo! Que cedo o quê, menina? Já são 11 anos da manhã! Ainda, menina! Levanta! Ai, mãe! Que susto! Bom dia, meu amor! Vamos acordar? O café da manhã está na mesa! O que é o café da manhã, mãe? Leite com achocolatado e pãozinho com queijo! Que mal! Eu adoro! Ai, que droga! Não tem nada pra comer! Mãe, eu não tenho nada pra comer aqui! Tem achocolatado! Faz um palma aí, menina! Tá doida, mãe? Eu odeio leite! E pão me engorda! Ah, eu adoro! Eu adoro um palquinho! Selo natado! Ah, quezinho! Que isso, menina? Você vai se engasgar! Que lojeira! Que lojeira! Mas você falou que não era pra eu comer isso tudo! Que eu me engasgar! Mas não era pra cuspir o pão! Então era pra eu engolir? Não! Era pra você comer direito! Mordidos pequenos! Mas eu já tinha mordido grande, mamãe! Não, menina! Era pra você... Ah, toma o louco seu café da manhã! Ah, não entendi nada! E aí, a gente escovou o dente? Mãe, eu não sou mais uma criancinha, né? Ah, só estou vendo sua escova seca aqui no banheiro, hum! Ah, mas eu já ia escovar, mãe! Mas não precisa mandar! Eu sei que tem que escovar o dente! Que lojo! Ai, eu não posso nem descansar em paz no final de semana! Hum! Você tem que parar de chorar, sua chorona! Hum! Filha, já escovou os dentes? Ah, mamãe! Eu estou brincando! Depois eu me escovo! Vai escovar os dentes agora que eu estou mandando! Isso é pra você? Ah, mamãe! Eu não gosto de escovar o dente! Então você vai ficar com os dentes tudo estragado! E vai ter que usar a dentadura igual a sua avó! O que é dente duro? Dentadura, menina! São dentes de mentira que os adultos colocam porque ficam banguela! Mas por que fica banguela? Porque não escovaram os dentes, ficaram podres e caíram! Caíram? Mas assim, igual de criança? Sim, mas nunca mais nasce outro dente! Nunca mais? Nunca mais nasce? Eu vou ter que usar a dentadura! Ah, eu posso escovar o meu dente! Ai, meu Deus! Eu vou ter que escovar o meu dente! Ah, eu vou ter que escovar o meu dente! Ah, eu vou ter que escovar todo dia! Ah, é! Ah, tá gelada! Tá gelada, água, tá gelada! Thank you! Nesse, nesse! Thank you! Nesse, nesse! Ih, não! Já acabou? Eu tô... Eu tô escovando, mamãe! Tô quase acabando! Anda logo com isso! Mãe, cadê minha saia rosa? Está no cesto de roupa suja! Quê? Mas o que eu vou usar hoje, mãe? Ai, não acredito! Mãe, é! Se ficar de malcriação, você mesmo vai lavar suas roupas, hein? Ai, minha saia é uma espécie de todas! Não acredito nisso! Acabou meu mundo! Nunca mais eu vou sair de casa! Amor! Amiga! Claro que eu vou, amiga! Ah, eu vou me arrumar rapidão! Tô indo, mãe! Ei, mocinha! Pra onde você pensa que vai? Eu vou na casa da Tati, mãe! Hoje a dia de ir na casa da sua tia! Eu quero nem pensar! Eu já marquei com a Tati e é muito importante! Olha, eu não sei de nada! Vai falar com o seu pai! Ai, mãe! Por que eu tenho que falar com o meu pai? Vai lá falar com ele! Porque senão você não vai! Pai, eu vou na casa da minha amiga Tati, tá bom? E aonde ela mora? Aqui no prédio do lado, pai! Os pais dela sabem? Sim, pai! Então escreve o número no telefone da casa dela aí! Tati! Aqui, pai! Vocês vão ficar em casa, né? Ah, sim! Eu acho que sim! Como assim eu acho? Sim, sim, pai! Com certeza! Ah, tá, tá, tá bom! Vai, pode ir! Ufa! Ah, não! Essa roupa não! Ufa! Ah, mamãe! Essa roupa tá apertada! Ai, menina, você é tão dramática! Tá apertada nada! Eu comprei tem nem três anos! Ufa! Ai! A roupa mais chata, mais a boca do mundo! Mas, mamãe! Eu vou voltar de fora! Eu vou ficar com vergonha! Tá, 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 tá! Vai lá! Escolha uma roupa pra você! Não! Ai! Agora eu vou escolher uma roupa mais legal também! Mas vamos fazer pra você que você vai com essa roupa! Ah! Mas é minha roupa favorita, mamãe! Nem pensar que você vai pra rua assim! Pode trocar! Mas eu quero essa roupa, mamãe! Vai trocar logo, menina mal criada! Pra onde nós vamos? Pra casa da sua tia Sandra! O quê? Ah, eu não gosto de ir pra lá, não! Mas é muito chato! Não tem nada pra fazer! Mas vai ter que ir! Mas eu não quero! Menina, que malcriação é essa? Eu sei que ela é chata, mas nós temos que ir! Mas eu quero ir pro parquinho! Porque o parquinho é muito mais divertido do que a casa da tia Sandra! Hum! Tá bom! Vamos fazer um acordo! Eu te empresto meu iPhone pra você assistir vídeo e te dou um picolé! Empresta? Um picolé? Vamos, mamãe, vamos! Mamãe, cadê meu picolé? Mamãe, me dá um celular pra eu poder ver o vídeo da minha loiva e da Tati Novo? Você nem está achando direito a vídeo dos outros! Que coisa! Mas aqui tá muito chato, mamãe! Olha os modos! Ah, mas você também falou que a tia Sandra é chata! Que isso, menina? Eu não sei onde essa menina tirou isso! Ai, meu Deus! Cadê meu picolé? Gostaram, pessoal, do nosso vídeo? Bia, eu amei fazer esse vídeo! Eu também amei! Amei ser criança de novo! E Bia adolescente, gente! Ai, ai, ai! Já fico prevendo já Bia adolescente! Pegando minhas maquiagens! Mamãe, presta sua roupa, sua croqueta! Mamãe, presta sua batom! Não, presta sua... Esse momento uma hora vai chegar! Então dê muito like pra gente se vocês gostaram desse vídeo! Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação! Não esqueça de deixar seu comentário também! E a gente se vê no próximo vídeo! Tchau!